Eu morri de nada e ela me viu Na rua da água abordando um fuzil Me mamatei com um pouco distante Desatisfaz, tô na onda do campeão Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Eu morri de nada e ela me viu Na rua da água abordando um fuzil Me mamatei com um pouco distante Desatisfaz, tô na onda do campeão Tchau, tô na onda do campeão